Fala rapaziada MS na Voz, seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é relacionado ao Eddie Rock, rapaziada. Depois das acusações aí feitas por uma mulher chamada Juliana, o Eddie Rock respondeu, rapaziada. Vou colocar aqui para vocês a resposta dele aí, há acusações de uma mulher chamada Juliana, acusações muito sérias. Então vou colocar aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, também deixa o seu like, que é muito importante para a gente estar trazendo aqui todas as notícias. Então, vou colocar aqui para vocês, acompanhem. Salve família, sobre as acusações contra mim nas redes, foi comprovado pela justiça que é mentira. Os fatos expostos tornaram a narrativa apresentada ilegítima e caluniosa. Meus advogados cientes tomaram as medidas cabíveis, atenciosamente, Edivaldo Pereira. Então é isso, rapaziada. Essa é a posição aí do Eddie Rock. Ele postou, né, isso depois dessa acusação muito grave aí, muito séria, contra ele, rapaziada. Ele postou para deixar os fãs cientes de tudo que está acontecendo e que já está resolvido. Então deixe seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!